Pois é, maldinha, pois é. Primeiro que tudo, muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal da NBA Portugal. Hoje vamos estar a falar sobre a última... Não vou dizer bomba, porque acho que é estar a dramatizar um bocadinho. Mas sobre o último acontecimento relevante no mundo da NBA, que foi a dispensa, aliás, do Joshua Primo, um jogador que estava no seu segundo ano de NBA, foi draftado o ano passado, como vocês viram. Com a décima segunda pick, os Spurs surpreenderam toda a gente o ano passado ao escolher este jogador que apenas tinha 18 anos, um jogador muito, muito, muito jovem, que estava nos drafts, nos mock drafts, estava normalmente pensado para ser escolhido, já estava previsto ser escolhido já na segunda ronda, e foi uma pick muito alta, uma lottery pick que os Spurs apostaram no Joshua Primo. Até aqui tudo muito bem. Ainda há muito poucos dias, os Spurs acionaram a sua opção de continuar com Primo no plantel, ou seja, acionaram a sua team option do rookie contract, na extensão de contrato, por 4 milhões em dois anos, 4-4. E o que é que aconteceu dias depois desta extensão? Os Spurs dispensam o jogador. E é aqui que a coisa começa a não bater certo. Toda a gente ficou a pensar, mas o que é que se passou? O que é que se passou a um jogador com tanto potencial? Foi a cara dos Spurs na Summer League deste ano, era um dos jogadores com mais potencial na equipa, tendo em conta que os Spurs estão num momento diferente, num momento de tentar encontrar-se novamente, tentar engadear talento e piques para construir um novo império e um novo projeto. E Primo fazia parte dessa nova história. Agora, o que é que poderá ter estado por detrás desta dispensa? Muito se começou a pensar e a conspirar. A primeira reação, a primeira coisa que os Spurs disseram foi, aliás, nem foi nada demais, foi apenas que desejam toda a sorte do mundo a Josh Primo e que vão afastar-se mutuamente. Depois, no mesmo dia, aliás, na mesma noite, o Josh Primo emitiu um comunicado à ESPN dizendo que esta situação se deve a uma necessidade de se resguardar e de trabalhar na sua saúde mental que precisa de atenção. lá está, não quis falar, aprofundar muito o assunto, apenas disse que tinha a ver com saúde mental e que, por algum tempo, estaria afastado dos Spurs, neste caso, e talvez da NBA. E, um ou dois dias depois, veio-se a descobrir que, alegadamente, algumas fontes já o afirmaram que, alegadamente, esta situação se deveu porque Josh Primo, várias vezes, várias pessoas do sexo feminino, se expunha imprópria, ou seja, expunha-se demasiado, expunha demasiado do seu corpo e partes do seu corpo que são, claro, de conduta imprópria no local de trabalho para trabalhadores do sexo feminino dos Spurs e que isso causou enorme desconforto e que disputou toda esta situação. Lá está, nós só sabemos aqui um pedacinho da história, sabemos que as coisas já estão a andar nos seus trâmites legais e que os Spurs, obviamente, quiseram afastar-se de Josh Primo nesta situação e vamos ver como é que isto acaba, mas não deixa de ser mais um episódio triste de um jogador que tinha tudo para ser um jogador interessante na Liga e que vêsse aqui num episódio que pode muito bem ter sido o fim da sua curta carreira, um jogador de apenas 19 anos e era uma peça do futuro dos Spurs. Maldinha, eu gosto sempre de vos pedir se gostas da NBA, pá, por favor, deixa o teu like, subscreve o canal e estás no canal certo, ok? Muito obrigado. Espero que gostes deste vídeo mais de conteúdo informativo que eu também gosto muito de trazer, ok? Grande abraço, fique bem e vemos-nos na próxima. Tchau, tchau.